Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias ao Senhor. Que dia maravilhoso, né? Com muita chuva, e chuva é dádiva de Deus. Chuva é benção de Deus. Que bom que você está aqui, a despeito de toda essa água que está descendo, né? Eu quero que você abra, por favor, já aqui de pé está, a sua Bíblia no livro de Judas. Judas está logo antes de Apocalipse, penúltimo livro da Bíblia. O livro de Judas é de um só capítulo. Nós leremos, então, os versículos de números 1, aliás, é, pode ser, do 1 até o de número 1. Vamos lendo aí. Nós vamos ler do 1 até onde eu parar. Vocês não vão se perder, tá bom? Então, se você achou, diga amém. Amém. Glórias a Jesus. Nos diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Amados, procurando eu, disse Judas, escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Jesus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Versículo 5. Versículo 6. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, Senhor te reprieda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Aí deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Último a lermos. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Amém. Você pode sentar glorificando o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos. Estamos no segundo dia da conferência MAIS. Conferência de jovens da nossa igreja, que ocorre todos os anos por ocasião do carnaval. E ontem pudemos experimentar um pedacinho do céu aqui neste lugar. Os que estiveram aqui puderam usufruir daquilo que o Espírito Santo derramou sobre as nossas vidas. Ou nos proporcionou. E hoje eu creio que não vai ser diferente. Deus haverá de falar conosco. Você pode dizer amém. Eu queria saber quantos jovens, ainda não casados. Porque eu sou jovem. Mas tenho quase 30 anos de casado. Inclusive, eu amanhã vou ter que fazer uma... Quando o William Bonner dá uma notícia errada e ele quer consertar, como é que ele fala? Faz uma redificação, né? Domingo passado, pregando lá, eu falei que eu tinha 19 anos de casados. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, ué, pai, quer dizer que o senhor teve a gente ainda solteiro? Aí pegou mal pra mim, né, Aline? Filho de 27 anos com 19 anos de casado não dá certo, né? Aí amanhã eu vou ter que... Teve um ato falho domingo... Você viu, né, Thaís? Você riu, né? A Rosália disse que você riu e não falou nada. Mas assim, é... Então, jovens, solteiros, quantos nós temos aqui? Façam um sinal, por favor, que ainda não casaram. Temos uma boa parte da nossa juventude. Deus abençoe vocês. Mas todos nós somos jovens, ainda que casados, não é? E essa palavra, nesta noite, vai alcançar a todos nós, inclusive os casados. Amém? Queridos! Perdão. O... Nós estamos aqui diante de um texto, escrito por Judas. Logo no versículo primeiro, Judas se apresenta como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse Judas e esse Tiago são irmãos de Jesus. Esse Judas, que escreveu essa epístola, não é o Judas que traiu Jesus. É o Judas, irmão de Jesus. O que eu já vejo de interessante, logo nesse primeiro versículo, James, é que Judas poderia usar da prerrogativa de ser irmão de Jesus e começar, pastor Leverson, escrevendo assim, Quem vos fala aqui é Judas, o irmão de Jesus. Mas ele humildemente, ele se apresenta como servo de Jesus. Como servo. Isso é humildade. Isso é reconhecimento de que Jesus estava num outro patamar, apesar de ser irmão dele. Então, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Queridos, Judas, ele... Ele prepara uma mensagem para escrever aos chamados, aos santos da sua época. E nós vamos perceber que ele prepara uma palavra. Ele faz... Um esboço, talvez, de uma mensagem para ministrar aquele povo. Mas ele diz... Que Deus mudou a mensagem. Se não vejamos. Olha o que diz o versículo 2. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar a batalhar pela fé que uma vez vos foi dada. Judas prepara uma palavra para dizer àquele povo. E o tema da mensagem era a salvação comum entre eles. Mas, de repente, ele é instado a mudar a mensagem. Aqueles que pregam, aqueles que ministram, aqueles que fazem uso do altar para pregar a palavra de Deus, de vez em quando se vê em uma situação dessa. É muito natural vocês ouvirem aqui. Olha, irmãos, eu tinha preparado uma palavra, mas cheguei aqui e o Espírito Santo mandou pregar outra palavra. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muito isso. O pregador chegar aqui, ó, eu vim com uma palavra, mas o Espírito Santo está me direcionando para pregar uma outra palavra. E é assim. Aquele que prega, ele está subordinado. Ele está na dependência, sempre, do Espírito Santo. E me parece que com Judas, nessa ocasião, ao escrever essa epístola, parece que aconteceu algo semelhante. Porque ele fala, olha, procurando eu escrever-vos com toda diligência, com todo cuidado, com todo critério, de forma minuciosa, acerca da comum salvação, eu tive por necessidade de mudar o tempo. E eu me vi obrigado a exortar-vos, a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então, Judas se vê obrigado a mudar a mensagem. Judas se vê obrigado a caminhar por um outro caminho que não o que ele tinha preparado para caminhar naquela preparação ou dessa carta, dessa epístola. Nós vamos perceber que Judas, ele toma então a decisão de escrever uma palavra dirigida a um grupo de pessoas que andaram com os apóstolos. A um grupo de pessoas que fazia parte da igreja. Judas, então, ele se vê obrigado agora a escrever uma palavra, a um grupo de pessoas que estava na igreja, mas estavam negando Jesus. Judas se vê obrigado a escrever para um grupo de pessoas que estava por ali, se infiltrando na igreja, mas que estava negando a verdade da graça. Judas se vê obrigado a mudar a mensagem e escrever e levar uma mensagem contra aqueles que estavam negando o Senhorinho de Cristo. E ele dizia àqueles que receberiam os destinatários da sua carta, Ele estava dizendo para que eles não negassem a Cristo. Não negassem a Jesus Cristo. A parte B do versículo 3 vai dizer, porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Tinha umas pessoas que estavam se infiltrando na igreja e elas estavam pregando uma heresia. Estavam pregando, pastores, que você poderia ser crente porque agora você estava vivendo na época da graça. você podia ou poderia receber a graça de Deus, pastor Anderson, mas continuar na liberdade para pecar. Introduziu na igreja um grupo de pessoas que diziam, não, nós estamos no tempo da graça. Jesus já morreu por nós. nós estamos numa época em que impera ou paira sobre nós a graça de Deus. Então, não tem nada a ver. Você pode pecar porque a graça de Jesus vai te perdoar. Você pode pecar porque onde abundar o pecado vai superabundar a graça de Deus. esses eram ensinos que estavam sendo introduzidos dentro da igreja. É importante ressaltar que a igreja o ato dos apóstolos o livro de atos dos apóstolos ele foi escrito cerca de trinta ou sessenta sessenta e dois sessenta e cinco anos depois de Cristo. Atos dos apóstolos foi escrito mais ou menos lá pelos idos do do ano sessenta e cinco não tem essa data certa. Logo em seguida no ano setenta vai ter a destruição né do templo em Jerusalém. Agora trinta anos aproximadamente ou depois que atos foi escrito Judas foi escrito pastor depois de atos trinta anos depois Judas foi escrito aproximadamente atos escreveu a história da descida do Espírito Santo início da igreja agora vem Judas para escrever uma carta porque estavam existindo atos dos apóstatas atos dos apóstolos agora atos dos apóstatas porque pessoas da igreja estavam deixando o evangelho essas mesmas pessoas estavam introduzindo doutrinas outras estavam fazendo partes da igreja e estava confundindo graça de Deus com uma libertinagem total Judas então vai escrever contra esses ensinamentos heréticos ali na igreja e vai alertar aos que ainda estavam fiéis para que não negassem a Jesus como está aqui no versículo 3 essas pessoas que eram introduzidas na igreja com esse pensamento eles tinham acesso à igreja eles saiam de dentro da igreja eles desprezavam a doutrina dos apóstolos eles começaram a criar suas próprias teologias porque eles acreditavam nas suas próprias teorias homens que pregavam o que bem entendiam o que bem queriam porque sempre sempre tem gente querendo ouvir mensagem que lhe dessem liberdade para fazer o que quisesse para que dessem a eles o direito de estarem libertinamente ao invés de andarem na verdade Judas então ele escreve essa epístola geral era para todas as igrejas não era para uma igreja local era para todos os povos e aí queridos nós vamos perceber que Judas ele diz olha eu queria mesmo escrever era sobre a salvação mas eu me vejo obrigado eu sinto a necessidade de exortar vocês a que não neguem Jesus perceba que Deus muda a mensagem de Judas como apóstolo missionário pregador escritor como irmão carnal de Jesus como aquele que estava lá em Atos 1 como aquele que acredita-se presenciou a ascensão de Cristo ele estava com uma mensagem preparada mas ele sente essa necessidade de mudar essa mensagem ele sente essa necessidade de mudar essa mensagem porque que ele quer mudar essa mensagem justamente para levar uma palavra para aqueles que ainda estavam firmes não neguem Jesus não confundam liberdade com libertinagem não confunda a graça com o pecado com a permissão para pecar não confunda olha queridos quando Deus quer abençoar a igreja ele quando Deus quer levantar a igreja ele vai levantar pessoas quando Deus quer abençoar a igreja quer fazer a igreja crescer quer fazer a igreja expandir ele vai levantar pessoas para o ministério para a obra missionária pessoas elas são portas pessoas são chaves pessoas são bênção de Deus para nós mas as vezes na igreja entram pessoas e são pessoas que também são usadas pelo inimigo assim como Deus usa pessoas o diabo também vai usar pessoas e nessa igreja estava acontecendo isso o inimigo estava usando pessoas para se infiltrarem com uma máscara na igreja falsos apóstolos falsos mestres o diabo usando pessoas para destruir a igreja mas Judas vem para desmascarar aquelas pessoas Judas vem para tirar a máscara daquelas pessoas muitos já estavam negando Jesus muitos já estavam abrindo mão de Jesus muitos já estavam dando ouvidos a aqueles falsos mestres pois certos homens versículo 4 cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês são ímpios transformam a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em libertinagem negam Jesus como único e suficiente salvador o apóstolo o escritor vem combater então essas mensagens que estavam sendo torcidas e enganando muitas pessoas ali e aí queridos muitas pessoas já estavam negando a Jesus muitas pessoas já estavam vivendo dentro da igreja pecando acreditando que Deus é amor que Deus é perdão que Deus é graça e que não tem nada a ver o que me assusta e o que me surpreende é que tantos anos depois a gente ainda está vivendo esse mesmo problema pessoas dentro das nossas igrejas que conhecem a Jesus que já experimentaram o Espírito Santo que conhecem a verdade mas estão dentro das nossas igrejas anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário tornando sem efeito a morte de Cristo na cruz do Calvário pecando e pecando deliberadamente dentro da igreja isso nos surpreende isso nos causa espanto porque se confessamos a Jesus se o aceitamos se já recebemos o seu Espírito se já fomos batizados nas águas não justifica mais estarmos dentro da igreja e estarmos vivendo em pecado mas muitas pessoas estão dentro da igreja mas não estão levando em conta a seriedade dessa não estão levando em conta a seriedade da salvação tem pessoas que estão vivendo dentro da igreja mas está fazendo o mesmo que está fazendo aquele que está lá fora da igreja o índio aqui foi dito ontem quando se responde a pergunta quem somos nós que é o tema dessa conferência foi dito Pedro responde isso com muita clareza Pedro 2 9 mas vós sois geração eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus chamados para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou lá das trevas e o trouxe para sua maravilhosa luz se Pedro diz que nós somos nação santa santo é aquele que é separado se nós somos uma nação santa nós temos que estar separado dessa nação que está vivendo na podridão do pecado a igreja é uma nação separada dessa outra nação nós estamos nesta nação brasileira como peregrinos a igreja é uma nação santa é uma nação separada a igreja é um povo eleito escolhido Jesus escolheu a dele você é escolhido do senhor você é separado do senhor você é especial você não pode se contaminar você é santo e é santo que vai morar no céu é os santos que vão habitar a pátria celestial somente os santos deixarão essa terra para ir para a pátria celestial somente os que são santos agora se você se mistura se você está aqui na igreja mas está vivendo na prática do pecado acredite Jesus volta você fica Jesus volta você fica Paulo em uma de suas epístolas ele vai dizer olha eu oro para que vocês tenham entendimento em amor amor de verdade abre os olhos a paixão cega e vocês vão entender porque fala de paixão daqui a pouco porque as vezes o rapaz ou a moça ele entra num relacionamento e o pastor olha para ele e diz meu filho vigia Deus não está nesse negócio tenha cuidado eu não vejo Deus nesse namoro as vezes o pastor pergunta esse moço essa moça é crente é não pastor mas ele é tão bonzinho não fuma expressão clássica não bebe não joga é quase crente pastor outros dizem pastor os pais dele ou os pais dela são crentes ele e ela nasceu na igreja mas pastor pergunta minha filha meu filho ele e ela já nasceu de novo não pastor o senhor não está entendendo eu estou dizendo ela cresceu na igreja os pais dela sempre levam para a igreja você que não entendeu estou perguntando nasceu de novo ei o diabo nasceu no céu e vai para o inferno não basta nascer na igreja não basta ser criado na igreja não basta os pais levar para a igreja a pergunta é você nasceu de novo você já aceitou Jesus muitos escondem-se atrás de terno e gravata escondem-se atrás talvez do tamanho da bíblia se escondem atrás se escondem no meio da multidão porque tem muitas pessoas que tem cara de abel mas o coração é de caim tem muitas pessoas que a cara é de moisés mas o coração é de datã de coraé de abirão tem muitas pessoas que a cara é de anjo mas o coração é de demônio Judas então se vê obrigado a mudar o tema da mensagem para exortar os crentes da sua época porque no meio deles tinham muitos mascarados cara de anjo cara de ovelha coração de louco agora a pergunta que se faz é Renato Moreira isso era apenas na época de Judas não infelizmente hoje o diabo ainda está usando pessoas para infiltrar na igreja para ficar como uma máscara e você olha para ele mas tem talento é uma bênção ele é tão bonzinho obreiro valente Newton máscara que usa de engano não vai permanecer na casa do Senhor porque a máscara vai cair a máscara vai cair Deus vai tirar a máscara Jesus vai desmascarar Jesus não vai deixar no meio da igreja pessoas para destruir a sua noiva não, não vai mesmo o que usa de engano ele não vai permanecer na igreja olha o que diz o versículo 4 eles convertem a graça em libertinagem a graça ela não me libertou para pecar ela liberta do pecado e tem pessoas que pensam que a graça libertou agora porque libertou você é livre você pode fazer o que quiser a graça não te libertou para pecar mas ela te liberta do pecado você estava querendo ouvir outra coisa hoje não era? talvez você veio aqui querendo ouvir uma palavra motivacional que lhe fazesse rir que lhe fizesse rir que fosse engraçada eu vim aqui hoje para falar a verdade que talvez você não queria ouvir mas que o Espírito Santo quer que você ouça nós não vimos aqui a igreja para ouvir o que nós queremos mas para ouvir aquilo que nós precisamos ouvir e essa é a palavra de Deus para essa igreja nessa noite pode estar dura a mensagem outro dia lá em Águas Claras o ano passado ministrei nesse mesmo tema nesse mesmo texto e parecia que a mensagem estava dura e eu falei que ia chamar o irmão João Batista para pregar aqui não sei se eu lembro porque o irmão João Batista ele era mais duro ele dizia raça de víboras raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura está dura? vou trazer o irmão João Batista aqui Thaís trazer o irmão João Batista aqui para os irmãos ver o que é mensagem dura porque hoje irmãos você não vê mais pregação sobre o céu hoje você não vê mais pregação sobre a cruz sobre o sangue sobre o inferno hoje você não vê mais pregação sobre o tribunal de Cristo sobre o juízo final sobre o apocalipse é só mensagem você vai vencer você é o vencedor você nasceu para vencer e nasceu mesmo você é mesmo um vencedor o fato de você ser um vencedor ter nascido para vencer não significa que você não precisa de ouvir mensagem sobre o céu sobre o inferno sobre a morte sobre a cruz e sobre o pecado dentre outros temas que quase não se ouve mais falar na igreja só se prega graça essa graça que dá liberdade para pecar na cabeça de alguns essa mensagem da graça sem verdade porque o evangelho que ele diz olha a gente precisa compreender que o evangelho tem que ter equilíbrio tem que ter graça e tem que ter verdade quando Jesus disse eu também não te condeno isso é graça quando Jesus disse vai e não peques mais isso é verdade as pessoas querem pregar só graça mas não querem pregar a verdade é graça e verdade mas estão transformando graça em libertinagem esse é o problema e você tem que ter isso bem claro na sua mente é graça e verdade o que eu vos falo hoje é verdade recheado de graça você é livre filho você é livre filha a graça já te libertou e aí quando a graça nos liberta nós somos libertos do pecado nós não somos libertos para pecar mas hoje em dia a gente está pregando pastores e as vezes estão dizendo mas cada um tem um livre arbítrio Deus deu um livre arbítrio olha o entendimento se você é ímpio você pode ter livre arbítrio mas eu entendi que se eu sou um cristão se eu sou de Deus eu não tenho livre arbítrio é coisa nenhuma porque eu sou servo e se eu sou servo manda ele eu obedeço ele fala vai para a direita eu vou para a direita vai para a esquerda eu vou para a esquerda vai para a frente eu vou para a frente vai para trás eu vou para trás fica quieto eu fico quieto porque é ele que manda não sou mais eu que conduzo a minha vida mas é ele que dirige a minha vida e tem muito crente hoje não passou eu faço desse jeito eu faço o que eu quero crente não tem livre arbítrio não irmão crente é servo e quem dirige a sua vida não é você é o Espírito Santo se você quer dirigir a sua vida segundo o seu próprio livre arbítrio cuidado muito cuidado esse negócio de crente com livre arbítrio está muito perigoso irmão por isso que Paulo diz não mais vivo eu mas Cristo vive em mim não mais faço eu mas Cristo faz em mim esse negócio de crente que fica se apoiando no livre arbítrio para fazer o que quer está tudo errado esse crente que quer ir para onde quer o pastor autoridade de Deus aqui na terra na igreja dá orientações pastor e diz está errado não é esse o caminho vai dar niquei é isso pastor fique tranquilo eu assumo as consequências meu coração está pedindo para fazer assim eu vou fazer assim me refiro por exemplo a alguns relacionamentos irmãos que Deus não está presente Deus mostra para mim Deus mostra para esses homens de Deus está aqui mas as pessoas não querem ouvir a voz de Deus por meio dos seus profetas a Bíblia diz crede nos meus profetas e prosperareis tem muitas pessoas hoje que não quer ouvir a voz de pastor não quer ouvir a voz de líder não quer ouvir a voz de pai quer andar segundo seu livre arbítrio muito cuidado eu nunca posso acreditar que um namoro por exemplo que afasta o casal da igreja que Deus está num negócio desse pessoa está firme na igreja está envolvido no ministério executando desempenhando um papel na igreja começa a namorar deixa de vir para a igreja se afasta da santa ceia Deus está nesse negócio Deus não está num negócio desse não porque o namoro tem que ser santo o namoro tem que ser santo e o namoro não é para afastar você dos seus compromissos na igreja não o namoro não é para afastar você das suas atividades na igreja não o namoro é um tempo que você tem para conhecer o outro para se for da vontade de Deus ir ao noivado e chegar ao casamento namoro não é para libertinagem fazer o que quer onde que quer e se afastar da presença de Deus não não é mesmo a libertinagem faz com que o pecado da imoralidade sexual se desenvolva na igreja e esse é o contexto que Judas está falando vocês verão no versículo 7 ele fala de modo semelhante a estes Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram a imoralidade e as relações sexuais antinaturais homossexualismo relações sexuais antinaturais está aqui ó Judas versículo 7 de modo semelhante estes quem estes os que estavam infiltrando na igreja e que estava dizendo que aquela imoralidade sexual era normal porque Jesus já tinha derramado a sua graça aqueles falsos mestres estavam ensinando dentro da igreja que tudo aquilo era normal e que tudo aquilo podia olha o que ele diz de modo semelhante a estes que estão aqui dentro da igreja no século 21 na Ceilândia na Idepes às vezes de modo semelhante Sodoma e Gomorra as cidades que estavam em volta se entregaram a imoralidade e as relações sexuais antinaturais isso é Judas que está falando para o povo da sua época Judas falando para o povo da sua época imoralidade sexual dentro da igreja práticas relações sexuais antinaturais sexonal homossexualismo homossexualismo Judas que está dizendo é a Bíblia estando sob o castigo do fogo eterno Sodoma e Gomorra elas Sodoma e Gomorra servem de exemplo da mesma forma estes sonhadores carnais que estão dentro da igreja contaminam seus próprios corpos imoralidade sexual rejeitam as autoridades não obedecem pastor não obedecem líder difamam os seres celestiais Judas escrevendo para os crentes da sua época mas se Judas estivesse vivo e tivesse que escrever uma carta hoje o tema seria o mesmo a exortação seria a mesma porque as igrejas de hoje estão enfrentando esse problema é um negócio de pequei perdão pequei perdão tem pessoas que nos 12 meses do ano ele fica 14 meses de prova por causa de imoralidade sexual não respeitam as coisas de Deus não honram e não valorizam o ministério que Deus colocou na mão deles e aí os pastores tomam uma decisão e aí a igreja sente alguns da igreja sentem as dores pastor antes Luiz mas pastor não tem amor pastor só quer saber de disciplinar só quer exortar é porque vocês não sabem os estragos que essas pessoas tem feito dentro da igreja essas pessoas não podem ser expostas a vontade que a gente tinha de chegar aqui era ler o relatório que vocês iam pedir para jogar no inferno igual Paulo fez uma vez Paulo certa feita chegou a falar duro desse jeito e aí essas pessoas estão dentro da igreja contaminando a muitos talvez você está dizendo pastor mas você não pode expor as pessoas mas você pode expor o evangelho de Jesus Cristo você pode expor a igreja você pode expor o evangelho Judas está falando de imoralidade sexual dentro da igreja e ele fala de sonhadores carnais sabe o que são esses sonhadores carnais sobretudo na nossa juventude são resultados de namoros escandalosos que é um namoro escandaloso rapaz olha para a menina ele se gosta primeiro pega na mão mas só pegar na mão não é mais suficiente ele quer abraçar abraça só abraçar não é suficiente quer ficar em frente o abraço agora é de frente mas esse abraço não é suficiente não é suficiente tem que beijar um beijinho apenas agora não é suficiente agora são beijos carinhosos mas beijos carinhosos também não é suficiente aí a mão boba começa a deslizar pelo corpo imoralidade sexual pecado falta de santidade é sobre isso que Judas está pregando imoralidade sexual dentro da igreja sabia que beijo é preliminar para a relação sexual por isso que estão indo para a cama antes de casar por isso que estão vivendo nessa promiscuidade sem fim porque se entregam as paixões carnais porque se entregam um ao outro quando não deveria fazê-lo nem permití-lo imoralidade sexual que Judas está pregando aqui depois você lê esse livro de Judas tem apenas 25 versículos lê com atenção imoralidade sexual dentro da igreja esse namoro sem limites esse namoro descontrolado esse namoro onde pode tudo esse namoro vai acabar levando vocês para a cama antes do casamento agora pior de tudo o que tem caso pastores que os pais aprovam o que tem pastor é melhor eles namorar aqui dentro de casa do que ir para o motel aí namorando o pai cede o quarto para o casal passar a noite junto vocês acham que isso é incomum? isso é a coisa mais comum que vocês possam imaginar vocês não tem noção outro dia falando com uma mãe de um rapaz de 30 anos não é do nosso ciclo de relacionamento ele é delegado namorando com uma e com outra e fulano de tal já casou casar para que pastor? está tão bom assim meu filho está namorando mas eu namoro desse jeito o próprio pai apoiando essa promiscuidade essa imoralidade sexual tem casos que o pastor vai exortar o pai vem tirar satisfação com a gente o filho é meu pastor eu autorizei amém Deus te abençoe isso não é incomum não é muito comum é muito comum tá namorando aí há 2, 3, 4, 5, 10 anos meu filho está na hora de casar casar para que pastor? não tenho condições de casar agora não tem condições de casar mas quer ficar chupando e levando chupada no pescoço aí o resto da vida desse jeito juventude juventude não se perca juventude fique atenta sempre que aconteceu essas questões de imoralidade sexual ao longo da história Deus trouxe juízo Deus sempre trouxe juízo leia a bíblia lá de Gênesis e vem até o fim você vai perceber que sempre que essa imoralidade sexual devastava Deus trazia juízo vocês viram o que Deus fez com Sodoma e Gomorra? destruiu completamente 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 destruída Sodoma e Gomorra? por conta dessas questões de imoralidade sexual e vocês vão ver isso mais adiante mas pastor a gente está na época da graça na época da graça os crentes da igreja de Judas do tempo de Judas estava pensando que por conta da graça eles estavam livres para fazer o que queria eles não estavam livres eles estavam cometendo pecado e pecado grave hoje está do mesmo jeito cuidado cuidado juventude muito cuidado e tem aqueles que pregam e eu acho que esses esses crentes da igreja de Judas é do mesmo jeito que diz o seguinte vocês estão namorando vocês se amam se vocês se amam pode ter relação sexual a qualquer momento e a qualquer tempo o mais importante é o amor o mais importante é o amor tem aqueles que estão pregando isso pastor e aí estão dizendo se você ama você tem intenção de casar então você tem liberdade olha isso não é liberdade isso é escravidão da imoralidade sexual é escravidão liberdade de verdade é ser fiel até o fim isso é liberdade ser fiel até o fim porque dar-te-ei a coroa da vida disse Jesus tem que esperar não está liberado a graça não lhe dá liberdade para você pecar a graça te liberta do pecado a graça te transforma a graça te leva para o céu cuidado com essa modinha cuidado com esse evangelho fácil cuidado com esse evangelho light a prostituição tem derrubado muitos jovens o adultério tem derrubado muitos homens de Deus pastor eu não consigo eu tento eu luto eu não consigo ficar livre disso isso é uma tentação você consegue você consegue você pode todas as coisas naquele que te fortalece você consegue é mentira esse negócio eu não consigo melhor você dizer pastor eu não oro se você disser eu não oro eu não jejuo porque o jejum mata a carne você sabe que existe uma guerra constante conflitando dentro de você uma guerra entre o espírito e a carne o espírito querendo te aproximar de Deus a carne querendo te jogar na lona e essa guerra é constante e você só vai vivificar o espírito e mortificar a carne por meio do jejum e da oração jejua não diga eu não dou conta é difícil não diga isso ore jejue posso todas as coisas naquele que me fortalece você vai vencer você vai permanecer de pé você vai constituir uma casa você vai contrair um matrimônio isso vai ser uma bênção o seu casamento mas ficar nessa imoralidade sexual sua vida vai ser uma derrota sua vida vai ser uma derrota porque você vive nessa vida hoje enquanto solteiro quando casar a imoralidade vai continuar do mesmo jeito se Deus não tiver misericórdia de você hoje está namorando com um trai esse namora com outro com outro e com outro essa prática hoje no namoro vai refletir no seu casamento vai casar e vai continuar praticando a infidelidade cuidado cuidado muito cuidado a bíblia diz que você pode tudo naquele que te fortalece detalhe quem não namora para casar namora para cair quem não namora para casar namora para cair e tem muitos jovens hoje namorando não para casar porque que eu digo namorando não para casar porque é um pré-adolescente irmãos são nem da puberdade ainda mas já está namorando já está falando em namoro e os pais achando bonitinho os pais aprovando meu Deus em nome de Jesus Deus precisa de restabelecer a autoridade do pai na família para colocar essas coisas em ordem um pré-adolescente namorando não terminou nenhum ensino fundamental às vezes o ensino médio um casamento desse um namoro desse vai dar casamento aí deixa de estudar porque se envolve completamente com o coração sentimentalmente se envolve de uma forma tal que daqui a pouco não consegue estudar abandona os estudos não conclui seus estudos não consegue um emprego digno quem não namora para casar namora para cair a imoralidade sexual derrubou Davi a imoralidade sexual derrubou Sansão a imoralidade sexual destruiu Sodoma e Gomorra isso é imoralidade sexual abra seus olhos querido abra seus olhos querida mata essa carne por jejum e oração como já disse não negue Jesus por causa de um corpinho bonitinho não negue Jesus por um momento de prazer passou é difícil mas José conseguiu José conseguiu a potifera lá esposa do homem lá José deita comigo José José deita comigo José vamos para a cama comigo mas José fez o que? fugiu a Bíblia diz fuja de toda aparência do mal José conseguiu você também consegue você também consegue esse povo aqui na época de Judas eles estavam transformando graça em libertinagem eles estavam negando Jesus através da vida que levavam muitos hoje estão negando Jesus por causa de amigos cadê fulano de tal não está vindo mais para a igreja por quê? ah pastor se arrumou umas amizades aí e essas amizades estão levando ele para um outro lado estão tirando ele da igreja pessoas negando Jesus por causa de amigos as pessoas hoje estão negando Jesus muito facilmente irmãos estão negando Jesus muito facilmente às vezes só porque o pastor não deixa cantar aqui no louvor ah não quero mais ficar nessa igreja não vou sair quando você percebe não está igreja nenhuma desviada pastor não deu oportunidade magoou saiu da igreja está negando Jesus de graça de graça por conta de uma oportunidade até quando queridos vai continuar essa situação no meio da igreja hoje as pessoas negando Jesus por coisas tão pequenas tão banais tão simples assim agora você olha lá para trás você vê os heróis da fé sendo lançado para os leões nas arenas lançados aos toros e aí o pai gritava filhinha papai vai morrer mas não nega Jesus não a filhinha gritava do lotado não pai eu é que te digo não nega Jesus não porque eu aqui estou filho pessoas negando Jesus hoje por coisas muito pequenas estamos vivendo a geração que está negando Jesus por muito pouca por coisas muito pequenas precisamos precisamos crescer precisamos amadurecer precisamos entender que Jesus vai buscar para si uma igreja sua zelosa um povo seu zeloso especial de boas obras Pedro ou Judas ele escreve para aquela igreja para combater aqueles que estavam introduzindo os ensinamentos inidôneos os ensinamentos erróneos ali naquela igreja eu estou dizendo para essa igreja hoje se você está na prática do pecado se o seu namoro não está condizente com o que nos ensina a palavra de Deus toma uma atitude hoje muda em nome de Jesus Cristo porque eu quero muito em breve encontrar você lá no céu eu não quero chegar no céu e sentir falta de nenhum de vocês eu não quero chegar no céu e perceber que alguém ficou eu quero ver você lá no céu portanto em nome de Jesus Cristo abandone já o pecado deixe a prostituição deixe a imoralidade sexual agora a imoralidade sexual ela abrange muitas coisas do namoro escandaloso a prostituição o adultério a lascivia a sensualidade a pornografia vamos abandonar tudo isso Judas escrevendo para esse povo ele vai dizer falando ele vai dar três exemplos exemplos da justiça divina ele fala dos israelitas incrédulos fala dos anjos rebeldes e fala das cidades da planície a saber Sodoma e Gomorra juízo de Deus veio sobre esse povo ele vai falar de ele vai dar três exemplos de maldade a maldade de Caim a maldade de Balaão a maldade de Coré sobre essas pessoas veio o juízo de Deus ele vai falar de três classes de homens murmuradores descontentes e que andam segundo as suas próprias paixões e ele ainda vai falar de três maneiras de proceder para com os que erram compadecei-vos de alguns que estão na dúvida salvai-os arrebatando-os do fogo e sede também compassivos em temor Judas fala do juízo que Deus traz mas Judas ele chama a atenção de que tem algumas pessoas que talvez por serem mais fracos na fé os ensinamentos errôneos estão sendo introduzidos na igreja e algumas pessoas estão na dúvida algumas pessoas estão a um passo de se desviarem mas Judas está dizendo olha compadece de alguns que estão na dúvida salva eles liberta eles arrebata-os do fogo seja compassivos para com eles nosso papel na igreja enquanto pastores quando ministra por exemplo uma palavra como esta é para alertar aqueles que estão em cima do muro pule para o lado de cá porque você não pode ficar em cima do muro se estiverem querendo levar você para o lado de lá a partir de hoje em nome de Jesus Cristo abandone esse pecado de uma vez por todas e permaneça firme porque a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim esse será salvo quantos querem permanecer até o fim em nome de Jesus Deus te abençoe quero ver você no céu dá aquele abraço em você lá no céu eu quero convidar o pastor Anderson para vir aqui ministério de louvor vamos ficar de pé e vamos orar vou orar por você eu não vou pedir para você vir aqui à frente mas eu quero pedir para que Deus tenha misericórdia de ti alcance você com a sua graça para que você se porventura está enquadrado numa situação como essa lá da igreja na época de Judas você possa hoje hoje mudar de atitude mudar de vida mudar essa situação não dá mais para continuar assim não dá mais amém feche seus olhos glorioso Deus amém e não me diz Jesus ó Senhor eu apresento a ti a tua igreja apresento a ti esta juventude apresento a ti cada filho filha do Senhor que está aqui presente ó Pai meu Deus nos ajuda a ser fiéis a ti Senhor nos ajuda meu Deus a andar sempre no caminho sem dele e nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda meu Deus nos ajuda a permanecermos de pé a tua palavra diz aquele que está em pé cuide para que não caia a tua palavra nos diz que o homem Pai ele pode cair até sete vezes mas de todas o Senhor o levantará Pai em nome de Jesus segura na mão de cada um de nós nesta noite nos mantém de pés ó Senhor nos livra do pecado Senhor nos livra do erro meu Pai nos livra Senhor Jesus de pecados de moralidade sexual Pai nos guarda em nome de Jesus Cristo debaixo das tuas mãos poderosas ó Pai que nós possamos sair daqui nesta noite tendo um claro entendimento ó meu Pai que nós precisamos nos separar porque nós somos Pai um povo de propriedade exclusiva do Senhor nós somos uma geração eleita uma nação santa Pai um povo adquirido por um preço incalculável que foi o sangue de Jesus Cristo Deus em nome de Jesus nós abençoamos a tua igreja nesta noite amém Deus abençoe a todos pastor amém Deus